Meus honra pela pena mesmo, eu comprei dos teus caminhos, eu comprei a canção, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Te daremos, te daremos, Senhor, eu sustento cada sempre me engano, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada volta, eu não vou tão curto as normas, só ter as águas das noites. Desesperado, meu Deus, permete para o perdido, que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E te daremos, Senhor, que vai valer a pena, vai valer a pena. Sabemos, sabemos que vai, 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 vai valer a pena. Sabemos, sabemos que 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 vai valer a pena. Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena de meyer Senhor, valeu a pena de meyer Senhor, valeu Deus te servir Valeu permanecer, valeu Thus Valeu, valeu龍 Valeu, valeu Se não farei o que vai, se não farei o que vai, se não farei o que vai. Pra mim, pra mim, hoje pra mim, hoje pra mim, hoje pra mim. A tua cruz, o teu sofrer, o teu doer, o teu sacrifiquem pra mim, pra mim, pra mim. Já valeu a pena, já valeu a pena, hoje, 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 meu meu caminho já valeu. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena, meu meu caminho já valeu. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque já valeu, sabemos que vai valer, sabemos que naquele dia veremos de cantar que valeu. Mas hoje, 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 pelo teu amor, pelo teu doer, pelo teu sacrifício, por tua prova. Hoje cantamos que já valeu, já valeu, já valeu. Obrigado Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Dê um abraço cheio do amor de Deus, do seu amigo, do seu irmão, do seu companheiro. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Um minutinho da sua missão, por favor. Obrigado. Obrigado.